Influência em outras produções de TV A série influenciou uma geração de produtores e escritores de televisão, moldando o modo como alienígenas e comédias são abordados em programas posteriores Conflito com o Gato Luqui. A relação entre ALF e o Gato Luqui, animal de estimação da família Tanner, era uma fonte constante de conflito e humor na série Participação de Celebridades em Episódios Especiais. Vários episódios de ALF contaram com participações especiais de celebridades, como Eir de Alameda Iankovic, Sermã Inslee e Pati Duque e continuidade dos quadrinhos. As histórias em quadrinhos de ALF expandiram ainda mais o universo da série, apresentando novas aventuras e personagens efeitos duradouros da série. ALF deixou uma marca indelével na cultura pop, sendo referenciado e homenageado em diversas formas de mídia até os dias.